salve galera do canal falo nada só observo eu sou jefferson e hoje eu vim trazer mais um tutorial de de aplicativos que eu uso para fazer edição de vídeo hoje o app é kinemaster e eu vou ensinar vocês baixar ele sem marca d'água e com camada de vídeo então roda a vinheta então galera eu vim aqui ó vou deixar o link na descrição e mostrar como que baixa o kinemaster sem marca d'água e com camada de vídeo vocês vão clicar no link que vai estar na descrição abriu direto nessa página vocês ficam em download deu esse probleminha você aperta de novo no meu já fiz o download como vocês vão fazer pela primeira vez vai aparecer este arquivo pode danificar o seu aparelho vocês clicam em ok eu vou apertar fazer o download só pra mostrar aqui vocês vão apertar em ok aí ó no meu caso fazer o download aí aqui em cima vai começar a fazer o download ó rapidinho depende da sua internet fez o download aí ó a gente sai eu vou entrar aqui no menu do meu celular vou vir em download aí você vem download clica no arquivo que você baixou ele vai para você instalar aí você vai para instalar tal tal aí eu já instalei o meu caso aconteça de falar que não quer instalar você vem aqui ó em configurar aí vocês vêm aqui em segurança aí depois aqui eu dou no caso não já tá já tá ativo essa opção vocês vêm aqui em fontes desconhecida e a porta para ativar ok bom ativo esse daí ele vai instalar porque esse aplicativo não foi baixado pela google play então foi direto da internet conta como fontes desconhecido e você fazer isso daí pode ter certeza que vai dar certo no seu celular para instalar às vezes alguns pede permissão aí se permite usar a câmera armazenamento as coisas e pode abrir aí ó eu não vou abrir aqui agora que ele demora um pouquinho para abrir eu tô usando a internet eu já falo aí quem for usar ele desliga wi-fi internet que aí ele não trava com internet ele fica travando então é isso aí pessoal obrigado por esse vídeo se gostou deixe seu like compartilha se inscreve e tamo junto e aí